Bom pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aqui de como colocar as leituras do message colorida. Ela fica a frase, fica o início de uma cor e o final de outra. É um programinha simples, uma coisinha muito rápida e prática de se fazer. Então, o nome do programa é Message Regredation. O que você vai fazer? Você vai baixar esse programa, neste link aqui, www.forshide.com.br Message Regredation HTML Esse programa foi postado por mim, eu hospedei ele no site. E esse site é 100% seguro, totalmente seguro. Entendeu? Você não precisa ter problema não. Então, você vai clicar aqui, vai abrir uma página, vai solicitar o download, você faz o download. E aí, depois de efeito do download, você vai clicar no programa. Ele vai abrir, vai abrir essa janela. A janela vai dizer que o seguinte script será importado para o message. Message Regredation 1.1. Você assinala a caixinha, aceitando a responsabilidade de instalação. Importar. Automaticamente aparece outra janelinha dizendo que o script foi importado com sucesso. E que está ativado. Você dá ok. E aí, a parte mais fácil. Você vai vir aqui, clica. Aí tem Message Regredation. Você clica em opção. Abre essa janela. Nessa janela você tem, do lado esquerdo, a cor que vai ficar no início da frase. E do lado direito, a cor que vai ficar no final. Você marca o que você quiser. Vou escolher aqui uma cor bem picante para poder ficar legal. Vai iniciar com vermelho, terminar com rosa. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Oi. Bom dia. Olha lá. Começou vermelho, final com rosa. Vamos colocar outra frase aqui. Ah. Quanto tempo. Não falo com você. Você. Clica em enviar. Olha lá. Certo? Se você quiser mudar a letra. Você vai clicar aqui de novo, né. Opção. E aí você. Vou mudar a letra, ok? Mudar a cor. Aí você escolhe. Você pode escolher, por exemplo. Verde e amarelo. Salva. E aí você é verde e amarelo. Olha lá. Então, é fácil demais, não é? É muito, muito simples. Tá aí, tá dado o recado. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo através do e-mail. Diz de santos arroba gmail.com Espero ter ajudado, hein. Tchau. Tchau. Tchau.